O número de famílias que dependem de doações de comida aumentou lá em Foz do Iguaçu nesse período de pandemia. A gente está falando dessa crise econômica desencadeada também pelo coronavírus. O Banco de Alimentos do município pede mais colaboração de quem pode ajudar a doar. Então assiste aí, se você pode contribuir de alguma forma, a gente conta com a sua colaboração. Complementa a refeição da família com as doações que recebe do Banco de Alimentos. Pelo menos duas vezes ao mês, ela ganha frutas, legumes e produtos não perecíveis. Às vezes também a gente não tem dinheiro para comprar e essa epidemia fechou muitas coisas porque eu sou babá, sou diarista. Mais de 9 mil pessoas em Foz do Iguaçu são assistidas pelo Banco de Alimentos do município. É um programa da prefeitura que compra frutas, verduras e legumes da agricultura familiar. Mas que complementa também o projeto com as doações que recebe. O Banco de Alimentos de Foz do Iguaçu distribui às famílias necessitadas cerca de 50 toneladas de alimentos por mês. Mas mais da metade, 35 toneladas, vem de doações. O problema maior é que nos últimos meses o número de famílias que precisa de alimentos cresceu na cidade. E a demanda de doações tem andado na contramão. As doações caíram um pouco. Elas caíram porque os permissionários, as pessoas que doam, os empresários, eles também não estão vendendo muito. Então estão deixando de comprar. Corre, corre o risco. Se as doações não aumentar, corre o risco de alguém do Banco de Alimentos, as pessoas que precisam ficar sem o alimento, sim. Para receber os alimentos, as famílias precisam procurar o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social da região onde mora, e se cadastrar. Já os doadores, bastam entrar em contato com a Secretaria de Agricultura de Foz do Iguaçu ou entregar as doações diretamente no Banco de Alimentos. É importante porque se vocês não doam, a gente não tem. Porque condição de comprar a gente não tem. E quando chega é tão bom a gente pegar, trazer para comer com os filhos da gente, né?